Não desanima, a técnica não é fácil, quem fala que é fácil não é, porém tem que fazer. Após o décimo buckle shelf você começa a pegar as manhas. E a parte mais importante, eu vou falar, claro, você tem que saber a anatomia. Tem que saber o material que usa, tem que saber a posição, tudo isso aí faz parte. Agora se você não alongar a musculatura, nada vai dar certo, tá? Claro que tem colegas que usam de titânio, eu recomendo jamais, em hipótese alguma, usar de titânio no buckle shelf. Não quero mais aventura na minha vida, então é aço 2x12 ou 2x14 a medida que eu vou passar para vocês. E um transmucoso de 4 ou 6 milímetros. Isso aí é um bom caminho, mas de nada vale se tem o material top se você não fizer isso. Suelena, tudo bem? Ó, tem que... Alongar, não adianta. Se você não puxar bem, alongar, stretch. Eu aprendi muito bem com o Cristian isso. Ele falava, ó, stretch. Alongar a mucosa. Tudo bem aí, Bruno? Boa noite. Se não alongar... Falando aí, Fla Flu, 1 a 0 pro Flu. Parabéns, hein? Eu sei que você é fluminense, parabéns. Se não alongar a mucosa, você vai ficar rodando, rodando, rodando. Aquela mucosa, o tecido vai dilacerar. Boa noite, Suelena. Dilacera e você não tem uma... Um real... Uma real posição, né? O buckle shelf, o dispositivo, penetrando no osso. E vai causar inflamação. Se for mais pra posterior, começa a incomodar o paciente. Inflamou. E não teve uma boa estabilização, perde o shelf. E daí... Mas não precisa ficar assim. Claro, você fica chateado. Mas isso vai acontecer. Vai acontecer. Faz parte. Então, eu tô preparando aqui... O shelf mandibular. Ontem eu falei a história, né? Do shelf. Que caso extremamente difícil ontem. Ai, qual que foi ontem mesmo, Bruno? Você não viu nada, ó. É importante isso aqui. Já que o Bruno falou... Eu vou passar pra vocês... Isso aqui. Vou desativar os comentários. Então... O Bruno falou que caso complexo ontem. Vocês... Isso é muito importante. Essa live que vai acontecer... Faltam oito dias. Só clicar na bio... Para cadastrar. Porque... Vai sair casos complexos. Complexo é um querendo o caso... Mostrar casos mais complexos que o outro. É isso que eu... E o Rodrigo nós vamos fazer. Ok? Uma live extremamente complexa. Mas você entra estudado para um caso complexo. Entrando estudado... Entrando estudado... E com todo... O conhecimento... Nós nos tornamos mais assim... Vamos equipado para a guerra. Certo? No bom sentido. Mais ou menos isso. Eu estou pesquisando aqui umas fotos... Importante... Isso. Fotos importantes... Para o shelf mandibular. Isso aqui é legal. Ó. Voltando... Voltando. Pessoal. Ó. Você acha que... Se... Se não é... Feito um alongamento aqui... Num shelf pequeno... Não ia conseguir chegar lá. Ó. O shelf está lá atrás. Certo? Então tem que alongar isso aí. Alongar. Esse é um grande segredo do... Do shelf. Porque você vai trabalhar em mucosa. Beleza. Então vamos lá. É... Não vou mostrar fácil, tá? Então aqui é o seguinte. Mordida cruzada total. 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 Esse paciente não queria... Impótese alguma cirurgia. Ele ficaria assim. Então... Claro. Que hoje... Hoje. 2020. Ou 2020. É... Hoje 2021. Mas 2020... 2019 para 2020. Esse paciente... Veja bem. Esse paciente... Eu instalaria o Marp nele. Mas não instalei. Fiz o arco de overlay. Olha o arco de overlay aqui. Vocês conseguem ver? É um... O que que é o arco de overlay? Um arco mais pesado. Por cima do arco... Do arco... Tradicional. Juntamente com isso. Eu estou usando dois shelves aqui. Um aqui. E outro ali. Vamos prosseguir. Ó... Então é o seguinte. Esse parafuso... Que é o ideal. Por quê? Porque esse parafuso foi confeccionado para nós latinos... Com esse pescoço que nós chamamos de transmucoso. 4 milímetros. Certo? Então esse é o ideal, ó... Resumindo. Para os hispanos hablantes... Nós vamos chamar de diâmetro, então, tá? Diâmetro. 2 milímetros para fazer o extra radicular. 12 milímetros para fazer o extra radicular. 2 milímetros para fazer o extra radicular. 12 milímetros para fazer o extra radicular. 12 milímetros para fazer o extra radicular. Quer dizer, de ponta ativa até a cabeça do transmucoso. O total desse dispositivo, ele tem 16 milímetros. Só que a grande diferença, ó... Veja bem a diferença. É o transmucoso de 4. E ainda, slot. Para passar o fio, né? Ou, a outra opção, 2. A largura, que é o comprimento, 14. E o total de 18 milímetros. Olha lá. Esse é o 2 por 14. Um transmucoso de 6. Com slot. Isso é importante. De aço. E uma ponta muito ativa. Tá? O que nós estamos fazendo atualmente? Antes de começar com... Eu não faço, tá? Mas eu tenho que mostrar. Eu já vou direto com o parafuso. Mas alguns doutores... O Rodrigo Milani tem feito isso. Com uma lanceta, lança... Lanceta em espanhol. Lança em Brasil. Para romper aquela cortical. E depois vir com o dispositivo. Ok? Eu já uso a ponta ativa do parafuso. Já direto no paciente. Mas de nada isso vale se... Ó... Essa mão... Não... Afastar bem. Correto? De nada adianta. Usar um belo dispositivo. Se não conseguir... Se não fazer... Todo esse tipo de... De mecânica. Então, ó... Paciente assim... Começou a fazer a biomecânica com arco de overlay. Vai ter uma live só desse arco. Tá? Porque... Como eu não... Não foi feito... A... O marpe... Que eu usaria... Não foi feito... Então, foi usado o arco de overlay. Ofereci depois... Mas o paciente não quis. Olha lá o shelf... Do lado... Esquerdo do paciente. Levanta os oclusais. E vai ganhando formato, né? Olha lá o shelf. De um lado... E do outro. Olha lá o shelf. De um lado... E do outro. Aqui que tá o arco de mulligan. Então, eu tinha que trabalhar no antero-posterior e no transversal, que era muito importante pra esse paciente. Iria que era mais transversal... Né? Do que... Mais transversal... Do que... O antero-posterior. E olha que legal o shelf dele. O shelf tá lá. Com uma resistência inclinada para o anterior. Paralelo ao dente. Olha lá. Certo? Olha lá o shelf. Esse aqui é um modelo antigo. Com dois milímetros de transmucoso. Funciona. Olha essa visão. Que interessante. Os dois shelves. De um lado... E do outro. Bem postado, né? Fazendo toda a parte de distalização. Hoje eu uso... Vamos aproveitar esses slides que me perguntam muito. Hoje eu uso os levantes oclusais que faz parte da mecânica. Então, os levantes anteriores. Eu uso muito essa resina aqui, ó. Execte... da Tipe Ortodontics. E o levante posterior, Crosslink. Mesmo que cimenta bandas, da Tipe Ortodontics. Tá? Então, repara aqui, ó. Crosslink, o azul. E o Execte... Esse aqui. Certo? Olha lá. É só vocês procurarem Tipe Ortodontics. E falar... Que assistiram a live. Vocês têm 10% de desconto aí. Então, esse aqui é medindo o arco... De Mulligan. Veja bem. Ativei os comentários de novo, tá? Olha lá o arco de Mulligan. É um arco mais pesado sobre... O arco principal. A face eu vou evitar, mas olha... Já... O volume da maxila e... O shelf inferior, fazendo a retração inferior. Tudo com um parafuso específico, né? Olha lá. E tá lá. O mesmo shelf. Por um ano e meio, mais ou menos. Porque, veja bem. Tem perguntas? Não. Grande lombar de Flávio. Paciente... Foi difícil ter uma sequência. Quer dizer, ele vinha, mas muito espaçado, médico. Então, ele ficou com shelf. Ele está com shelf ainda. Vocês vão entender o porquê. Olha lá. Claro que tem as retrações, mas... Retrações... Exatamente no mesmo padrão de tratamento do início, tá? Olha lá o shelf em posição. Fazendo a retração de um lado, do outro. Usando muito esse Itchen hoje para fazer esse mecanismo. E aqui está o shelf. Região totalmente segura. Isso, Bruno. Para eu ter ganho na transversal, eu fiz o arco de mulligan. Arco de overlay de mulligan, tá? Então, eu fiz o transversal, embora hoje, ou 2020, e, vou mais a fundo, ofereci o paciente a usar o iSystem. O iSystem é o Marp. Na empresa que o Datsteel Pro, que o Edson, o professor Edson, ele pronto, desenvolveu. Olha lá o bucal shelf. Região totalmente segura. O nervo alveolar passa por lingual, desembocando na região dos pré-molares. Certo? Nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessa prateleira. Nos orientais aqui. Para nós, caucasianos e latinos, nós vamos trabalhar para cá. Grande Samuel. Um abraço. Olha lá, viu, Fernando Manhãs? Ele sempre fala de você, viu, Manhãs? O Bruno. Mandando um joinha aí. Certo? A técnica é fácil, não desanime, perde, é assim que tem. Mas eu gosto de colocar isso porque, ó, são alunos da USP São Paulo. Eles colocaram. Olha lá. Eu não coloquei a mão. Só supervisionei porque eles têm a técnica, todo o embasamento. E vamos lá, ó. Regiões difíceis, mais para posterior. Olha esse. Olha esse. E vamos lá. Olha lá. Olha que legal. Certo? Bom, por que que eu falei que vamos lá? É casos complexos mesmo. Hoje, aquele paciente está assim. Olha lá. Certo? Repara que o lado direito do paciente falta transversal ainda. E o lado esquerdo está melhor. Vamos ver aqui. Olha lá. Vira? Vira? Olha lá, ó. O paciente. E olha lá o bucal shelf. De um lado. E do outro. Vocês vão perguntar, Fábio, que coisa é essa? Você tirou o aparelho, mas não finalizou? Porque nós fizemos a transição para o alinhador. E o bucal shelf está tão duro no cimento. Eu sempre brinco. Nós vamos tentar colocar o bucal shelf no cimento. Não na terra batida. É. Precisa mais expansão. Principalmente do lado direito, né, Bruno? Por isso que se eu tratasse esse paciente, era marp. Pô, seria legal. Mas tudo bem. Nós vamos finalizar agora com alinhadores, tá? Mas vamos lá. Vamos ver o que o alinhador pode oferecer. Eu conto com dois milímetros aí para finalizar, principalmente, o lado direito dele. Ó. Tá vendo? Vamos voltar aqui. Olha lá. Certo? E vamos lá. Esse aqui está melhor. Mas são limites do tratamento do shelf. Ok? Eu ia mostrar a Daiane. A Daiane entrou aí hoje. Ó. Agora. Se ela der um joinha, eu mostro ela aqui. Sem identificar. Tudo bem, Daiane? Ou se não, eu deixo para amanhã que é muito tempo já. De live hoje. híbrido. Não queria ser o híbrido, viu, Bruno? Nesse aí eu queria prosseguir com o aparelho fixo. Mas é que por... Já deu. Estava cansado. Então nós vamos finalizar com o... Hello, Terevega. Tudo bem? É o uso autoligado, tá? Mas também não sou radical. Quer dizer, eu uso desde 2008. Então eu tenho 13 anos 100% autoligado. Mas não quer dizer que eu não faça os outros ou não respeito os outros, tá? A filosofia muda. Autoligado funciona muito bem. Leva um tempo pra pegar o jeito. Porque a gente tem que tirar um pouco da ideia do tratamento tradicional. Com autoligado muda algumas coisas. Aqui foi muito filosofia de autoligado que são os levantes elásticos os precoces, né? Tive dificuldade também. Bucal shelf junto. É tudo no início do tratamento. Ok? Cadê a Daiane? Se a Daiane der um joinha eu vou mostrar o... Não, vamos fazer o seguinte, pessoal. Amanhã poderia com uma ortodontia confundicional mas ia demorar muito. Ah, não sei te falar, Bruno. Não sei. Dominando tudo vai, tá? Porque como eu faço há 13 anos a minha experiência é só com ortodontia autoligada pra fazer esse mecanismo de digitalização. Eu não tenho experiência. Acredito que vai bem. Os professores que eu sigo usam praticamente com quem eu aprendi é tudo autoligado. Porém veja bem porém um dos professores Johnny Leal usa aparelhos convencionais. Um dos fundadores da técnica extra radicular usa ou extra alveolar como queiram falar usa o aparelho ligado tradicional. ok? Então eu acho assim se você tiver muito aparelho a tua logística calma aí que quarta-feira vai ter arco de mulligan que eu ia dar na sexta mas eu não pude fazer o eu não pude fazer o a live na sexta mas eu vou falar de arco de mulligan se não confunde o que que eu tava falando do book on shelf Bruno eu vou dar vai ter arco de mulligan quarta-feira eu tava falando do auto-ligado eu acho ah então auto-ligado mas funciona também tá ah tá lembrei o negócio é você começar a comprar muito bracket uma empresa aqui outra ali aí você começa a misturar a tua logística é cara então a gente tem que pensar em logística material não usado é caríssimo porque ele fica estocado lá você não usa ele então se você começa a comprar muita coisa daqui de lá quebra um bracket você tem que pedir daí vai misturar com outro assim se você dominar o bracket os torques ou a marca que você usa eu acho mais fácil né bem mais fácil então eu já vejo às vezes você vai misturar mas tem que misturar com consciência você pode misturar colocar bracket convencional com outro bracket não há problema mas contanto que você saiba o que esteja fazendo e saiba o bracket que você usa não o que o vendedor fala pra você se é bonito ou não meu conceito de bracket hoje é colocar um bracket que vai até o final do tratamento isso aí pra mim é mesma coisa que o attachement hoje cada vez mais eu estudo pra fazer um attachement no alinhador pra ele resistir ao máximo tá pra eu fazer porque attachement não é fácil leva um tempo pra você pegar o jeito vamos lá please doctor Terevega please doctor could you show again the photograph the photo of buccal shelf with the roots without bone ela quer ver a foto dos shelf será ah tá a retração ela quer ver as fotos da retração vou colocar lá no começo do tratamento então Tereza Terevega where are you from do you speak Spanish ela quer ver a foto ela quer ver a foto ela quer ver a foto do shelf do shelf olha lá olha que legal o shelf shelf com um levante by turbo shelf olha o shelf ok 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 Obrigado.